...informações dos unidos que foi harto da enxamada de abelha numa crechinha aqui na Vila Seabra, em Colim. A creche conveniada, né, Rodrigo? E aí o que aconteceu? Até a gente estava tentando entender o que pode ter acontecido para que esse enxame de abelha tenha passado por ali, Rodrigo. Causas diversas. Muito calor, as abelhas ficam uriçadas e aí elas acabam se movimentando, saindo de um lugar e indo para outro, ou de repente tentando formar uma nova colmeia, etc. Motivos diversos. Não houve, por exemplo, ali, pelo menos pelo que se sabe até aqui, não caiu nenhum cacho, nada nesse sentido, ninguém tentou mexer com um cacho de abelha, isso não aconteceu. O que aconteceu de fato, Rodrigo? E aí o desespero. Imagina só essa situação. 33 crianças e mais 6 funcionários dessa creche, como eu disse, conveniada, estavam no local quando tudo aconteceu. E aí as crianças, todas elas, estavam em sala de aula. E aí, Rodrigo, naquele momento foi uma correria só. Você está vendo, inclusive, o aparato que teve que ser montado. Apicultores foram chamados ali com os equipamentos de segurança para que eles, os bombeiros, inclusive, você está vendo ali que as roupas, aliás, foram os bombeiros que tiveram que colocar essas roupas adequadas para que pudessem entrar, ter acesso ao interior da creche e pudessem trabalhar. E aí, ao mesmo tempo em que bombeiros faziam esse tipo de trabalho, as crianças dessas 33, mais 6 funcionários, 10 crianças acabaram sendo picadas, mais uma professora. Todas elas foram, todas as vítimas, não é? Foram levadas para a unidade de pronto atendimento ali do Bela Vista, foram medicadas, passaram ali pelos exames adequados, até para constatar se tinha ou não alguma criança alérgica, algo nesse sentido, mas apenas uma única criança acabou ficando em observação, nada de mais sério. Mas foi um baita susto, hein, Rodrigo? Tchau, tchau.